Eu não te engano, você que se deixa enganar com o teu coração mal e infiel que se aparta do Deus vivo. Você que se deixa enganar pela sua alma corruptível, subversiva, corruptora e que aceita esse mundo que é um lixo. Eu luto contra os maus pensamentos. Aliás, enviei tudo isso para vocês. Está aqui. Que mediante a fé, caráter e conduta estás guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo. Quando é que a salvação vai se revelar, irmão? A turma aí fora fala que você já está salvo agora e salvo para sempre. Eu digo não, você não está salvo. Eu digo para todos, eu não estou salvo, irmão. Nenhum de vocês ainda está salvo. A salvação está prestes a... Quando? O último tempo é depois das provações, depois das tribulações, depois das prisões, depois da cruz. Se Jesus naquele último tempo não tivesse dito, pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. A palavra de Jesus não era ouro, era prata. A palavra na boca de muitos de vocês é prata, mas não é ouro. Ouro é só depois das provações. Eu prego isso porque eu tenho autoridade do Deus vivo, pelo sofrimento que eu tenho passado. Muita gente olha para mim, corta a boca, desprezando o espírito que fala em mim. Vocês verão resultado muito em breve. Eu não vim aqui para ser escarnecido. Jesus também não. E é ele que fala em mim com justiça e verdade. A prova de que a salvação se revela por último está aqui. Verso 6. Em que vós grandemente vos alegrais com a salvação? Ainda que... Agora. Agora não é tempo de vocês se alegrarem. É tempo de chorar, prontear. Agora importa sendo, né? Necessário. Por que que é necessário? Porque tem que se revelar ou Jesus ou o diabo dentro de você? É necessário se revelar a fé ou a lei dentro de você. É necessário que estésseis um pouco contristados com várias? Várias. É tentação de mudar de tipo. É ver pessoas olhar para você, te desprezar, te humilhar, te rejeitar, torcer a boca para você dentro da igreja. Trair você, ser desleal, infiel, processar você, mentir para a justiça. Que tem que buscar a verdade. Mas até a verdade chegar, você tem que ser moído. Tentado com várias? Tentações. Várias. Várias tentações. Olha lá. Para que a prova? A prova do seu caráter. A prova da sua conduta. A sua postura. A prova da sua personalidade irrepreensível. A prova da sua natureza divina. A prova da sua imagem. Se acha em louvor, honra e glória na revelação. Jesus Cristo vai se revelar depois de morto ou você vivo? Vivo. Então é agora. Depois disso aqui, você pode pensar que você está salvo.